Senhores deputados, assessores que se encontram nos acompanhando, os deputados nos gabinetes, todos que nos assistem pela rede Alesp, quero saudar aqui o Cabo Janquim e a Cabo Bruna, em nome de quem sauda nossa assessoria policial militar, iniciar nosso discurso de hoje, dia 9 de dezembro, saudando o aniversariante, o município aniversariante, que é o município de Indaiatuba, um abraço a todos, amigos e amigas de Indaiatuba, que comemora seu aniversário nessa data 9 de dezembro. Hoje, dia 9 de dezembro, também o dia da criança especial, uma preocupação que nós devemos ter aqui sempre, em apoio às famílias com crianças especiais, para que possamos dar qualidade de vida, não só a essas crianças, mas as famílias também, para que possam ser felizes nas suas atividades diárias. E hoje também, dia 9 de dezembro, é o dia do alcoólico recuperado. Então, um abraço a todos aí que frequentam, frequentaram, que participam dos alcoólicos anônimos, uma missão muito importante, recuperar pessoas que se entregaram aí ao vício do alcoolismo. Parabéns a quem trabalha na recuperação dessas pessoas. Eu quero aqui, também tem um vídeo aí de 21 segundos, Machado, você deixa no ponto, por favor, uma ocorrência no 23 Batalhão do interior. Eu não tenho município aqui, deixa eu ver o município. Só tem o endereço. Mas é o 23 BPMI, é lá na região de Lorena, eu servi lá como uma ocorrência com grande quantidade de drogas. Pode colocar, por gentileza, o vídeo, Machado? Não sei se tem som. Policiais chegando no distrito com a carga de drogas apreendidas. Foram apreendidos, somente isso, o vídeo? Foram apreendidos 4.842 pinos de cocaína, 823 buchas de maconha, tá aí, pode colocar. E um revólver calibre 38 com seis munições, também máquina, maquininha para pesagem, enfim. Uma bela cana dos policiais do 23 BPMI, região de Lorena, Guaratinguetá, Aparecida do Norte, Cruzeiro, aquela região lá. A força tática do 23 BPMI. Parabéns aos policiais por essa bela ocorrência. Eu espero que o comando no mínimo reconheça a ação dos senhores aí e conceda a Laura de mérito pessoal outra homenagem que os senhores merecem. Parabéns. Também outra ocorrência nós temos aqui, essa agora sim é a imagem do pessoal chegando no distrito. Que é uma ocorrência da Cavalo de Aço do Pelotão de Trânsito. Pode colocar, por favor. Foi na terça-feira, dia 8, policiais militares do trânsito, durante a Operação Cavalo de Aço pela Avenida Guchiquem, realizaram abordagem a um veículo em atitude suspeita. Foi localizado o seguinte material. 12 mil pinos de cocaína, 1.200 frascos de lança-perfume, 2.044 envelopes com crack, 3.305 envelopes com maconha, 1.500 envelopes de achixe, 30 comprimidos de êxtase e 122 reais em dinheiro. O criminoso foi conduzido ao 47DP. Só falta agora sair na audiência de custódia, né, coronel Nishkawa? Do jeito que está a coisa aí, é bandido na rua e polícia preso. Parece que o negócio foi invertido. Falando em polícia preso, eu quero aqui falar com todos os policiais militares, com todos os deputados que nos ouvem. Nessa data, dia 9 de dezembro de 2020, uma quarta-feira, chegou ao conhecimento uma ocorrência na área do 4º Batalhão. Uma ocorrência muito boa, uma ocorrência maravilhosa, que ao invés dos policiais serem elogiados, eles foram punidos. Inverteu a coisa, eu não entendo o que está acontecendo com a polícia militar. Bons policiais, ao invés de serem prestigiados por belas ocorrências, estão sendo punidos. Se você matar um bandido, então, pelo amor de Deus, parece que você matou um santo, né? Seja independente de qual for a ocorrência, o policial militar é transferido, tem a sua escala toda alterada, enfim, é castigado de todas as maneiras possíveis. Mas essa ocorrência aqui, ela é interessante. Por volta das 5 horas da manhã, a viatura 041-07 já estava recolhendo, já estava recolhendo o serviço. Ia entregar o serviço, já passar a guarnição. E a caminho do quartel se deparou com um Volkswagen Polo, efetuando o roubo pela rua Catão. Iniciou o acompanhamento desse carro. O carro fugiu, entrou na área do 13 Batalhão, continuou a perseguição. Quando próximo ali, ao largo do Paissandu, a viatura tombou, devido à velocidade que vinha, aquela coisa toda, a viatura acabou tombando. Os policiais júnior apresentou um ferimento no braço direito e o soldado marinho, que era o motorista, nada sofreu. Continuou o acompanhamento, vários batalhões cantando na rede a perseguição, quando na área do 22, ou seja, aqui na Zona Sul, na Avenida Interlagos, com a Avenida Nossa Senhora do Sabará, a viatura 041-19, o CGP Lapa, com o Sargento Teodomiro, conseguiu abordar o veículo, produto de roubo, ou seja, o carro era roubado, e efetuar a prisão dos marginais. Recuperou o veículo roubado, estavam com um simulacro de arma de fogo. O bandido, um homem e uma mulher, um casal de criminosos, ambos menores de idade. A ocorrência foi apresentada no 11º DP, ou seja, os policiais recuperaram o carro roubado, aprenderam um simulacro, prenderam dois ladrões, se arriscaram perseguindo. Só que sabe o que aconteceu? Os policiais que tombaram a viatura na perseguição foram transferidos por 50 batalhão, para o fundão da Zona Sul. E o sargento que prendeu em colo esses dois marginais, ao invés de ser elogiado, ele e a equipe dele, foram transferidos por 16 batalhão. É uma vergonha o que está acontecendo na Polícia Militar. Bons policiais não estão sendo prestigiados, estão sofrendo punição quando pegam ocorrências bonitas, principalmente se for resistência seguida de morte. Como é que dá para trabalhar desse jeito? Assim fica difícil. Só para encerrar, senhor presidente, eu quero fazer constar que nós estamos recebendo hoje aqui, pedirei para que levantasse, por favor, o capitão Renato. O capitão Renato é oficial da Polícia Militar. Ele foi eleito no último pleito agora de outubro. Ele foi eleito vereador na cidade de registro, de registro, onde ele, com os outros vereadores eleitos, prosseguirão na missão de cuidar daquela cidade. Então, quero desejar sucesso ao capitão Renato, desejar sucesso na missão a todos lá, e dizer que conte conosco aqui na Assembleia, capitão. Sucesso para o senhor, para a sua família. Deus o abençoe nessa nova missão. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, agradeço.